Fala galerinha do YouTube, coisa mais linda desse mundo Aqui é a Kekia Jokes, eu sou artista e mochileira Aqui no canal tem muita dica de viagem, tem vlog, tem coisa sobre arte, tem eu fazendo arte com vocês Tem muitas dicas E agora no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um vlog Que eu vou começar a trazer pra vocês como é ser uma mochileira Eu vou trazer o dia a dia, o que a gente faz O que a gente faz, a gente mochileiros no geral O que eu como mochileira faço, como é o dia a dia, como é ser uma mochileira Então eu vou trazer sempre esses vlogs pra vocês Do dia a dia de uma mochileira, uma cidadã do mundo por aí Então vamos lá que vai ser diazinhos de vlog Então se inscreve, liga o sininho, curte, já comenta aqui embaixo qualquer coisa que vocês quiserem saber da minha vida Se vocês quiserem saber do dia a dia de viagem, se vocês querem saber qualquer coisa Qualquer dúvida que vocês tiverem de viagem, vocês escrevem nos comentários Que eu vou começar a responder todos nos vídeos, galera Então escreve o que vocês quiserem aí, que eu vou trazer vídeo e live aqui falando, respondendo as perguntas de viagem Mostrando o que vocês querem saber Mostrando, nesse certo momento, por exemplo, eu tô em pipa O que vocês quiserem saber de pipa é só comentar Que eu vou mostrar tudinho, 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 tudinho Gente, é um open book de pipa aqui Então é isso aí No caminho da Praia da Morte tem esses grafites pelicazinhos Eu já pensei em fazer um grafite em uma dessas ruas, sabia? Todo mundo, quando eu falo sobre desenho, eles falam Ah, mas faz um lá nessa rua Porque, olha que fofinho Isso aqui é a família que morreu, vai ficar na falésia São eles Ah, e a história deles, eles moravam aqui, né? Eles eram mochileiros, estavam aqui, tinha um filho e tinha um cachorro também Cadê o cachorro? E eles estavam embaixo da falésia assim E alguém falou Ah, a falésia vai desmoronar Eles foram pegar as coisas deles Só pra ir, a falésia caiu em cima deles Eles morreram os três E o cachorro Na época que isso aconteceu, parou pipa Porque foi bem dramático Bem dramático mesmo Que coisa linda, Arthur Uau Cara Que coisa linda Gente, hoje é a despedida Barra aniversário agora Mentira, é só a despedida Que ele vai passar uma semana em Fortaleza E daí como pipa é tudo muito intenso A gente tá fazendo uma despedida, entendeu? Mesmo que seja uma semana só Porque aqui é tudo meio intenso Tem uma coisa em pipa, não tem? Eu tô falando do fundo do meu coração Eu não sou assim uma pessoa super das... Ah, na verdade eu sou uma pessoa super das energias Mas... Na verdade eu sou Mas pipa tem uma coisa Ontem eu tava falando com o italiano E ele falou Eu me sinto diferente aqui Eu me sinto diferente aqui Todo mundo sente É muito mais intenso As coisas são mais intensas É caoticamente incrível Eu deveria falar que é caótico? É um pouco É um pouco Mas é bom Ai, tá vendo a cara ruim Ele fez uma cara ruim, gente Mas é sério É bom É o paraíso na terra aqui É o caos na terra Mas é um caos bonito Agradável e divertido O menor sentido Eu tô andando Numa calçada Eu tenho que subir uma escada No meio da calçada, gente E a rua não é uma subida? Olha isso E a rua não é uma subida Não faz o menor sentido Eu tenho que subir a escada Na calçada Tem um... Coisas pra você ver chapado O cara que comprou Eu vi hoje O paraquedas O paraquedas no Mercado Livre E pulou do apartamento É mentira Não Ah, eu vi E aí tem a criança O filho A mamãe Falei caótico Pelo amor de Deus Por que ele deixou o filho ver isso? Não, mas dá tudo certo Não acontece nada Mas mesmo assim Ele pula da janela Emburacar Eu tô aqui com duas senhoras Experientes em Pipa Que elas vão explicar O que é o termo Emburacamento Aqui É Emburacamento Aqui em Pipa Essa praia do centro Ela é composta Somente de pessoas emburacadas Qual que é o conceito? Eu sou com muito poro Jogue o conceito Ela é uma praia estranha Você não nada realmente no mar Ela faz umas piscininhas E aí você vai na piscininha Você deita e você emburaca Você emburaca Você acha o seu spot perfeito Pra emburacar com seus amigos E fica ali ó Emburacando Fazendo assim Bem seriona Você lê as emburacadas Faz skin care e tal E é isso E aí quando você vê a praia inteira Tem emburacada Cada um num nível diferente de emburacamento Tá todo mundo deitadinho Essas pessoas não estão submersas Ah não, elas estão Elas estão Elas estão Caralho Elas estão emburacadas Elas estão emburacadas Submersivo Cara, tem tanto argentino aqui Que tem um monte de lugar Que tem essas emburacadas Isso é tipo um pastelzinho de forno E é muito bom Muito bom Eu não tinha botado o pé nele Tá tudo bem? No nada eu tô filmando Aí tem tipo 15 caras Olhando pra mim Tipo Então, não é só a galera do YouTube Que está me olhando Também os meus amigos E quase todo mundo na rua É o vídeo do programa É o vídeo do programa É o vídeo do programa Não, não Ah é Então Esse daqui é uma transmissão ao vivo Pra quem está pessoalmente E em arquivo Olha que negócio Quando tem na TV Eles colocam arquivo É muito bom Muito bom Muito bom Cara, eu quero voltar E experimentar todos os sabores Aí do nada Agora a gente está indo o quê? Num caminho esquisito Olha esse gato Eu acho tão bonitinho As ruas de pipa Elas são meio fofinhas Não, não se preocupe Eu estou indo a água É verdade Sim, sim Esse bolsinho chico São umas bolachinhas Bolachinhas pauzinhas Olá Salgadas Estão tipo bem folhadinhas Amatecadinhas Olha Tudo o que você vê Tipo, em todo o nosso delenco É Uruguai Então, um pouco Tudo tem lá Eu acho que quando eu estava Pedimentar no salão Um pouco diferente Gente do céu Olha isso É um filme tão grande no Brasil Todo mundo está falando com mim sobre esse filme Toda vez que eu assisto Eu acho que é o seu mood É o seu vibe É o seu lado A melhor parte de pipa É que sempre tem uma galera De outras nacionalidades Estava sempre falando em inglês Ou alguma outra coisa Ou um alemão do nada Ou um francês Ou belga Ou senhora belga Cara, a melhor coisa De vir no café Com os amigos Cada um pede uma coisa Eu comi tipo seis coisas Eu só pedi uma torta Cara, esse foi O melhor docinho do mundo Ah, só tem Eu fui mostrar Olha isso aqui Não, não, não O melhor docinho do mundo Parece uma diária No papel Não, não Não dá pra ir pra casa É mais tarde Agora fica mastiganinhos 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 Ele mandou um Adoro ficar mastiganinhos Mastiganinhos Na sua opinião Qual foi o melhor docinho de hoje? O de limão O que? O croque O croque O croque O croque limão Eu acho que o dele O de o alfajor É muito bom Todo mundo comeu seu docinho Mas eu gostei muito do crunch Crunch de limão Crunch de limão Não tem gol E você? Qual foi o seu preferido? A minha parte de mim Você nem comeu Tô comendo Qual foi o seu preferido? Ai, olha Eu só comia todo o limão Que crime Alguém tirou a da roda? Alguém tirou a da roda? Não tem gol Interessante Para ser produtivo Eu vou fazer um desenho Que uma hamburgueria pediu O formato é assim Então Vou aproveitar Para compensar o meu domingo Eu vou passar agora desenhando E só vou dormir Depois que enviar o arquivo Para o Matias Da hamburgueria Então vamos lá Aproveitar o domingo Descansadinho E bem produtivo Aliás Eu tô tentando uma Finalização nova No meu cabelo Porque É Eu fiz babyliss Com ele bem suado E quebrou muito Muito, muito E como aqui tá mais sol Ele fica mais Desidratado o cabelo E eu tô fazendo babyliss Todos os dias, né? Ou pra gravar Ou pra sair Eu sempre faço Então eu vou ver se eu consigo Fazer agora um novo tipo De finalização Que deixa eu Não precisar fazer todo dia Vamos ver como é que vai ser, né? Vou saber amanhã Porque não vai secar tão bem Hoje Amanhã eu já vou fazer um vídeo De um desenho Então aí eu já falo Como é que fica Então Hoje é um pouquinho De trabalho também Essa parede Cara, esse é um dos Maiores trampos Que eu já vou fazer Eu vou demorar menos Do que um trabalho colorido Porque ele vai ser todo Preto e branco Que já ajuda bastante Mas São 54 metros quadrados De desenho 54 metros quadrados Gente, é muito grande É maior que muito apartamento Então estou aqui Eu já comecei ontem Então É isso aí E olha que legal Eles fizeram um andame E nesse andame Colocaram mais um andar Só pra não pegar sol Em mim Porque, cara Ontem eu sofri Mas sofri tanto aqui Que vocês não tem ideia lá Vamos lá trabalhar Meu Deus, segura Você tem apoio Passa a carrasse Não cai Não tenha medo Que o andame não vire Tem certeza Absoluto Você pode ficar cegado Daí você passa por aqui Vai pra cima do outro Ai, show Vou botar uma aí Pra você se segurar Quando estiver pintando No caso Valeu Ai, pronto Foi É por isso que eu amo É o macacão Você consegue setorizar Porque, ó Aqui É as minhas canetas De traço grosso Essas são de traço fino Essas são as traçadas lá E a daqui É de traço fino Então, ó Quando eu pesava Já tem tudo na mão E a gente coloca tudo Foi prático, cara Eu já falei aqui Da minhas amigas A Brenda Fernanda E Jodi Que são minhas melhores amigas Eu ia falar Eram melhores amigas De mochilão Porque cada uma Tá viajando em um canto, né Acho que a única pessoa Que não tá viajando É a Jodi Mas ela tá trabalhando Só pra viajar Aqui pro Brasil A Brenda tá vindo aqui Pra São Paulo De onde eu tirei São Paulo A gente já tá em Pipa A Brenda tá vindo pra Pipa hoje Então vou até largar Um pouquinho mais cedo Ó, agora já são 6 horas Mentira, esse vlog não funciona E a gente vai sair Vou ver ela Aí Provavelmente vai ter Vai ter vlog com ela na praia Terceira vez que eu volto em casa Porque eu esqueci alguma coisa Terceira vez Cara, quando eu digo Eu sou meio doida Eu tô indo na casa Minhas amigas Que a gente combinou De se arrumar lá Isso é uma coisa que eu adoro Em Pipa Tudo é tão perto Que eu tô indo a pé Então eu vou a pé Pra casa da minha amiga Na verdade Tá duas amigas minhas Em São Paulo Que eu fiz aqui em Pipa A gente se conheceu Num rolê A gente se adorou E falou Somos amigas Foi assim que aconteceu A gente já emburacou Na praia juntas A gente parece estranho Quando fala assim Mas juro Emburacar é algo Super inocente Não é o que pode parecer Não é esse tipo De emburacamento Eu lavei a saia no banho Sabe aqueles perrengues Chiques No estilão Eu lavei uma roupa No banho E agora eu estou indo Com ela na mão Porque eu juro Que cinco minutos De caminhada Vai secar minha roupa Vou usar o secador dela Depois Olha onde eu estou De novo Naquele lugar Da piscininha Eu tinha deixado Minhas coisas aqui Na casa das minhas amigas Então vim buscar Já aproveitar Pra tomar um cafezinho Da manhã Conversar Botar fofoca em dia Conversar sobre a vida E olha só Isso é ser home officer Aqui em Pipa A pessoa tá de biquininho Bem plena Gente Eu vivi pra ver Só home officer em Pipa Nossa Isso é importante Mano Eu vim preparada Ontem pra me arrumar aqui Vocês não estão entendendo Eu vim muito preparada Então gente Se inscreve aqui no canal Liga o sininho Dá seu like Se você gostou do vídeo E até o próximo vídeo Aqui do canal Onde eu vou trazer Bastante vlog Pra mostrar o dia a dia De como é ser mochileira Gente